É Lá Cruz É Lá Cruz É Lá Cruz Canta Yeshua Santamos o nome sobre todo En la cruz de Calvário Tomaste mil uvas Vida por muertezas E agora feve bendición Llevaste mi maldición Por mi liberación E há um só nome Que os cielos claman Con la creación Hoy cantamos Y con la creación Cantamos Yeshua 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 Viva Viva y Resurrección El gran yo soy Oh Cordero Este es Jesús Este es Jesús Viva y Resurrección Y el final Y el final Emanuel Con nosotros Este es Jesús Este es Jesús Adonar Vida y Resurrección El gran yo soy El Cordero El Cordero Este es Jesús Este es Jesús Hay un solo nombre Que los cielos claman Con la creación Cantamos Yeshua Hay un solo nombre Que los cielos claman Con la creación Y cantamos Y el sol 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 Y el gran yo soy Y el gran yo soy Y el sol Y el sol Y el sol Las naciones se salven Por el nombre que eres Y el sol Y el sol Y el sol Y el sol Amém! Oh, moradora, deseo no alabar Jehová, grandes son sus maravillas, oh, moradora, deseo no alabar Jehová, grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso lanzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. Oh, moradora, deseo no alabar Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora, deseo no alabar Jehová, grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia, gozoso lanzaré, al Señor alabaré. Grande es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre. 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 Falta pouco já, e o rei de glória vendrá E a seus escogidos, ele levantará Falta pouco já, e o rei de glória vendrá E a seus escogidos, ele levantará Que lindo será, ele cara a cara E a escutar a sua voz, que me dice, hijo mío, ven Eu estou esperando E a seu lado, com os escogidos, eu estaré E rodeado de todos os santos E no céu, eu cantare Eu estou esperando E a seu lado, com os escogidos, eu estaré E rodeado de todos os santos E no céu, eu cantare Sim, eu cantare Eu cantare Falta pouco já, e o rei de glória vendrá E o rei de glória vendrá E a seus escogidos, ele levantará Falta pouco já, e o rei de glória vendrá E a seus escogidos, ele levantará Que lindo será, ele de cara a cara E a sua voz, que me dice, hijo mío, ven Eu, 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 eu estou esperando E a seu lado, com os escogidos, eu estaré E rodeado de todos os santos E no céu, eu cantare Eu, eu, eu estou esperando E a sua lado, com os escogidos, eu estaré E rodeado de todos os santos E no céu, eu cantare Sim, eu cantare Eu, eu cantare Esperamos tu regreso, Senhor Estamos ansiosos porque regresas Gracias, Senhor Jesus Amém Ele é Jesus Quem venceu o milagro Foi quem cargou Quem llevou o nosso dolor Jesus resucitou E por sua sangue E por sua sangue E por sua sangue E por suas heridas Não só nada é difícil para Deus Tudo é possível, tem que acreditar Hoje as montanhas por lá fé se moverão por seu poder Amor Ele é Jesus, quem venceu na cruz Foi quem carregou, quem levou nosso amor Jesus resucitou E por sua sangue, suas heridas não sanou Nada é difícil para Deus Tudo é possível, tem que acreditar Hoje as montanhas por lá fé se moverão por seu poder Hoje as montanhas por lá fé se moverão por seu poder Nada é difícil para Deus Todo é possível, tem que acreditar Todo é possível, tem que acreditar Todo é possível, tem que acreditar Hoje as montanhas por lá fé se moverão por seu poder Tudo é possível, tem que acreditar 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 E no final de la meta tu estás, esperando a todo el que venciere. Tu palavra lo dice y es por eso que te pido mi Jesús que nunca me des. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven... Déjanos oír tu nombre. Espíritu Santo, Consejero Chocolate, Espíritu Santo no me dejes de hablar. Espíritu Santo, no me dejes de hablar, Cercano tu te hiciste Cercano tu te hiciste A minha vida E te hiciste cercano a minha oração Cercano tu te hiciste A minha oração De presença busque De presença busque Sin descanso te llamé E ao fim eu te encontrei E ao fim eu te encontrei Viniste Espíritu Não me deixes de falar Não me deixes de falar Não me deixes de falar Háblanos hoje Este dia nosso coração está abierto Queremos escutar Tu consejo Espíritu Santo Não me deixes de falar Não me deixes de falar Cercano tu te hiciste Cercano tu te hiciste A minha vida Muy cercano tu te hiciste A minha oração Cercano tu te hiciste A minha oração Vamos dilo comigo Tu presença busque Tu presença busque Sin descanso te llamé E ao fim eu te encontrei Viniste Espíritu Viniste Espíritu Não me deixes de falar Não me deixes de falar Levanta as mãos E ao fim eu te encontrei E ao fim eu te encontrei E ao fim eu te encontrei Não me deixes de falar Não me deixes de falar Não me deixes de falar Espíritu Santo Não me deixes de falar Vamos todos a pedirlo Háblanos hoje Háblanos Senhor Ministranos Em nome de Jesus No me deixes de falar Não 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 me deixes de falar no me deixes de falar no me deixes de mirar no me deixes de mirar vamos pelea, oh dile, no me deixes de hablar no me deixes de hablar no me deixes de mirar Espírito de Dios e amigo de verdade e amigo de verdade Não me deixes de falar Vamos, levanta tu voz, dine tu presença busque Su presença busque Sin descanso te chamo E ao fim eu te encontrei E ao fim eu te encontrei Viniste, Espíritu Não me deixes de falar Vamos, levanta tu presença busque Sin descanso te chamo E ao fim eu te encontrei E ao fim eu te encontrei Viniste, Espíritu Viniste, Espíritu Não me deixes de falar Mi amigo de Belvar Consejero celestial, eres tú Não me deixes de falar Aleluia Graças, Senhor Não me deixes de falar Não me deixes de falar Não me deixes de falar Amém. Toda a semilla, aquel que siembra, y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad, sobre tus hijos hoy derramará. Y no me presentaré, con manos vacías, pues sobreabundante estoy, de gracia y amor. No me presentaré, con manos vacías, traigo mi ofrenda hoy, recibe lado Dios. Toda a semilla, aquel que siembra, y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad, sobre tus hijos hoy derramará. Toda a semilla, aquel que siembra, y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad, sobre tus hijos hoy derramará. Toda a semilla, aquel que siembra, y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad, sobre tus hijos hoy derramará. Toda a semilla, y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad, sobre tus hijos hoy derramará. Toda a semilla, y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad, sobre tus hijos hoy derramará. A veces eu sinto que por dentro estou morrendo E eu já não posso me disimular E muitas coisas se me cruzan por a mente Vejo o rostro da gente alegre e felicidade Eu não me vou rendir, aunque tenha que sufrir Por o pecado e a maldade Peleare como soldado, a guerra não terminou Eu não darei um passo atrás Eu não me vou rendir, aunque tenha que sufrir Por o pecado e a maldade Peleare como soldado, a guerra não terminou Eu não darei um passo atrás Eu não me vou rendir, aunque tenha que sufrir Eu sei que estou passando em meio do desierto É necessário este processo Que eu tenha que cruzar Eu sei que na vida se passam momentos duros Eu não me vou rendir, aunque tenha que sufrir Por o pecado e a maldade Peleare como soldado, a guerra não terminou Eu não me vou rendir, aunque tenha que sufrir Por o pecado e a maldade Peleare como soldado, a guerra não terminou Eu não me vou rendir, aunque tenha que sufrir Eu não me vou rendir, aunque tenha que sufrir É necessário ser probado Como todo bom soldado para a batalha final A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho um novo amor Em mãos e Martínez Por sempre Exaltando ao Senhor Eu tenho um novo amor Meu coração me late sem parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdade Jesus, meu amor E mais que amor, meu amor Eu tenho um novo amor Eu tenho um novo amor Jamais imagine poder achar Aquel que me deu a minha vida Uma razão para amar Jesus, meu amor E mais que amor, meu amor E meu amor, meu amor Sinto Que tenho ganas De volar firmamento E cantando ao mundo entero O que estou sentindo Que eu encontrei meu amor E meu amor, meu amor E nunca eu me cansare De repetir hasta o final E agora Eu tenho um novo amor Meu coração me late sem parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdade Jesus, meu amor E mais que amor, meu amor E meu amor, meu amor Eu tenho um novo amor Meu coração me late sem parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdade Jesus, meu amor E mais que amor, meu amor E meu amor, meu amor Eu tenho um novo amor E mais que amor, meu amor E meu 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 amor, meu amor E eu me cansare De repetir hasta o final E agora Eu tenho um novo amor Eu tenho um novo amor Eu tenho um novo amor Eu tenho um bom carro E meu amor E meu amor, 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 meu amor Se te tenho a ti, Senhor, que posso querer? Se tu vai comigo e és meu abrigo Eres meu pan, meu água, minha fortaleza Eu te espero, meu Senhor, sei que vou ter Por mim eu sei que volverás Mas se te tenho a ti, Senhor, que posso pedir? Se tenho eu a graça e o amor Se te tenho a ti, Senhor, que posso pedir? Se te tenho a ti, Senhor, que posso pedir? Tu eres todo lo que tenho, todo lo que sou Se te tengo a ti, não me falta nada Mi casa, minha família te pertenece Podrás tenerlo todo, riqueza e placeres Pero sem Cristo em tua alma, estás perdido Os acontecimentos estão perto de nós Mas se te tenho a ti, Senhor, que posso pedir? Mas se te tenho a ti, Senhor, que posso pedir? Se te tenho a ti, Senhor, que posso pedir? Se te tenho a ti, Senhor, que posso pedir? Se te tenho a ti, Senhor, que posso pedir? Se te tenho a ti, Senhor, que posso pedir? Tu eres todo lo que tengo, todo lo que soy Si te tengo a ti, no me falta nada Mi casa, mi familia te pertenece Gracias, Señor Me abrazas tan fuerte Que no quiero separarme de ti Me abrazas tan fuerte Que no quiero separarme de ti En el momento en que mi nación Defraudó tu corazón Permaneciste ahí Tú siempre estás ahí Mi Dios Siempre estás ahí Señor En mi momento de necesidad En mi momento de debilidad Tú siempre estás ahí Tú siempre estás ahí Tú me abrazas tan fuerte Sé que no quiero separarme de ti En el momento en que mi nación Defraudó tu corazón Defraudó tu corazón Tú permaneciste ahí Tú siempre estás ahí Tú siempre estás ahí Senhor Em meu momento de necessidade Em meu momento de debilidade Tu sempre estás aí E depois de la batalla Nos coronará Deus nos coronará Deus nos coronará E depois de la batalla Nos coronará En aquella santación E depois de la batalla Nos coronará Deus nos coronará E depois de la batalla Nos coronará Te llamo Porque no entiendo lo que a mí Me está pasando Y cada día mi alma se va consumiendo Te necesito hoy Te busco Porque no encuentro Porque no encuentro el camino que me has dado Son tantas cosas que jamás había mirado Enseñame Señor Como haré para encontrarme Con tu reino Y la luz tan infinita Y la luz tan infinita De tu amor Estás aquí Estás aquí Te pido Te pido Que me recuerdes lo que tú me has enseñado Volver a ver Volver a ver Volver a vernos todos juntos Como hermanos Y darnos amor Y darnos amor Hoy vengo Arrepentido a ti Señor Estoy llorando Estoy perdido en este mundo Tengo miedo Tengo miedo Enseñame Señor Como haré para encontrarme Con tu reino Y la luz tan infinita De tu amor Estás aquí Dentro de mí Siempre has estado Y no te he mirado Estás aquí Vas junto a mí Con tanto amor Tú tomas de mi mano Estás aquí Dentro de mí Siempre has estado Y no te he mirado Estás aquí Vas junto a mí Con tanto amor Tú tomas de mi mano Estás aquí Dentro de mí Siempre has estado Y no te he mirado Y estás aquí Vas junto a mí Con tanto amor Tú tomas de mi mano Estás aquí Dentro de mí Siempre has estado Y no te he mirado Estás aquí Vas junto a mí Con tanto amor Tú tomas de mi mano Estás aquí Dentro de mí Siempre has estado Y no te he mirado Estás aquí Vas junto a mí Con tanto amor Tú tomas de mi mano Estás aquí Dentro de mí Siempre has estado Y no te he mirado Estás aquí Vas junto a mí Tú y yo Solo somos peregrinos y extranjeros Solo somos en la tierra Pasajeros y Señor Peregrinos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Esperamos heredar la vida eterna Donde no habrá Donde no habrá más llanto Ni tristeza Ni dolor Ni de eterna Tú y yo Y moraremos con él Toda la eternidad Toda la eternidad Y nuestra vida Nunca Olvidada quedará Tú y yo Tú y yo Estaremos en la patria celestial Tú y yo Solo somos peregrinos y extranjeros Solo somos en la tierra pasajeros Peregrinos 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 Tú y yo Tú y yo Tú y yo Moraremos en la eterna primavera Gozaremos de la vida verdadera Sí, Señor Gozaremos Tú y yo Y moraremos con él Toda la eternidad Y nuestra vida Toda la humildad Quedará Tú y yo Estaremos en la patria celestial Y moraremos con él Toda la eternidad 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 Tu e eu, só somos peregrinos e extranjeros, só somos na terra passajeros, peregrinos. Tu e eu, tu e eu, esperamos heredar a vida eterna, onde não habrá mais llanto, nem tristeza, nem dolor, a vida eterna, tu e eu. E moraremos com Ele, toda a eternidade, e nossa vida fugaz, por nada que dará, tu e eu estaremos em tua patria celestial. E moraremos com Ele, toda a eternidade, e nossa vida fugaz, por nada que dará, tu e eu estaremos em tua patria celestial. Tu e eu estaremos em tua patria celestial. E moraremos com Ele, toda a eternidade, e nossa vida fugaz, por nada que dará, tu e eu estaremos em tua patria celestial. E de tu mano, Senhor, não me soltaré, te pido vayas comigo, para poder vencer, e em tua nome, Senhor, a victoria tendré. Foi por amor, foi por amor a mi, que deixaste que en tus manos clavaran, aquellos clavos. Foi por amor a mi, que deixaste que uma lança traspasar, tu costado. Agora, agora, puedo entender, que tu amor, não conhece distancias. Agora, puedo entender, que tu amor, não conhece distancias. Agora, posso entender, que tu amor, não conhece distancias. Foi por amor a mi, que deixaste que em tua lança traspasar, aqueles clavos. Foi por amor a mi, que deixaste que em tua lança traspasar, tu costado. Agora, posso entender, que tu amor, não conhece distancias. Foi por amor a mi, que deixaste que em tua lança traspasar, aqueles clavos. Foi por amor a mi, que deixaste que em tua lança traspasar, tu costado. Agora, posso entender, que tu amor, não conhece distancias. Agora, posso entender, que tu amor, não conhece distancias. Agora, posso entender, que tu amor, não conhece distancias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por amor se entregó mi Señor por ti en la cruz. Por amor se entregó mi Señor por ti. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Existen muchos dones pero el grande es amor, así lo dice la Biblia. Por amor el Señor dio su vida, por amor quiere que el mundo le sirva. Si el mundo supiera lo que es el amor, hubiera paz en la tierra. Por amor se entregó mi Señor por ti en la cruz. Por amor se entregó mi Señor por ti. 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 Por amor se entregó mi corazón por ti. Por amor se entregó mi Okay por ti. Por amor se entregó mi Señor por ti. Eu te canto a tu também E sempre que te alabo, meu Jesus Porque é o meu primeiro amor Por isso eu te amo, meu Senhor 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 Por isso eu te canto a ti também E sempre que te alabo, meu Jesus Porque é o meu primeiro amor Por isso eu te amo, meu Senhor Por isso eu te canto a ti também Sempre que te alabo, mi Jesus Porque tu és o meu primeiro amor Como não te vou amar, oh, mi Senhor Se tua palavra é para mim, consolación Sempre que amarei com todo o coração Porque tu me amaste, me amaste, me cuidaste, me diste a salvación Por isso eu te amo, mi Senhor Por isso eu te canto a ti também Sempre que te alabo, mi Jesus Porque tu és o meu primeiro amor Por isso eu te amo, mi Senhor Por isso eu te canto a ti também Sempre que te alabo, mi Jesus Porque tu és o meu primeiro amor Eu não posso deixar de adorá-te 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 com nada 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 Porque tu és o meu Deus Tu és o meu salvador Eu te amo com todo o meu coração Eu te amo, meu Senhor Eu te exalto com amor Eu te amo porque tu és o meu salvador E o gozo continua, meu irmão Desde Santa Ana Hermanos Martínez Por sempre Exaltando ao Senhor Goza a ti, meu irmão Quem me dijo que no Que no habría vitória Eu digo que sí Que victoria Porque ya conocemos La gloria de Dios Quem me dijo que no Que no habría vitória Eu digo que sí Que victoria Eu digo que sí Que victoria Porque ya Conocemos Conocemos La gloria De Dios Conosco Un hombre De poder A un hombre De poder A un hombre De poder Conosco Un hombre De poder A un hombre De poder A un hombre De poder Cuide Más Que Del viento Su gloria Su gloria Es más que el mar Nunca me deja de amar En él puedo yo confiar A un hombre De poder A un hombre De poder A un hombre De poder Conosco Un hombre De poder A un hombre De poder A un hombre De poder Pode mais que o vento, sua glória é mais que o mar Nunca me deixarei amar, em ele posso confiar Pode mais que o vento, sua glória é mais que o mar Nunca me deixarei amar, em ele posso confiar Debajo del metro, deseándome morir Mis inimigos se hicieron mais fortes que eu Caminé por o desierto e deste modo fui Recia foi a guerra que sacudiu meu coração Quedándome eu só no caminho, não podia seguir Recordaba as victorias que o passado me entregou Minha mente combatia com minha alma entre os mundos Meu Deus enviou seu anjo e sustentou meu coração Levantándome do polvo, meu chamado afirmou Me dijo Deus assim, que o céu te conhece a ti A chuva que caiu, o fogo do carmelho por tu fé A justicia e oração, a harina e o aceite no faltou A morte a ti também te obedeceu Por resposta que na terra eu te posto estabelecendo assim Mi reino entende tu que hoi Fugirás a mis profetas E falarás tu a los reis Tu boca es mi boca dijo Dios Empresa la batalla que yo te entrego la victoria Te honrare si tu me honrare porque soy Dios Y no soy hombre, levántate No termino aun contigo mi guerrero Me dijo Dios assim, que o céu te conhece a ti A chuva que caiu, o fogo do carmelho por tu fé A justicia e oração, a harina e o aceite no faltou A morte a ti também te obedeceu Por resposta que na terra eu te posto estabelecendo assim Mi reino entende tu que hoi Fugirás a mis profetas Y hablarás tu a los reyes Tu boca es mi boca dijo Dios Ni la luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas nieces Ni el inmenso mar, ni las nubes que adornan los cielos Nada de esto se compara con el don de Dios Si se acabaran las fiestas, el pan, el agua y toda la vegetación Si las más bellas palabras en el hombre no causaran reacción Si se acabaran los frutos, si no hubiese paz en el corazón Que no se acabaran los frutos, la ardiente llama, que alumbra el mundo Y es el amor Ni la luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas nieces Ni el inmenso mar, ni las nubes que adornan los cielos Cada vez yo se rompara con el don de Dios El amor La misma Biblia lo dice Que la ciencia y profecía todo pasará También cesarán las lenguas Pero el amor en todo permanecerá Hay una fuente que cambia la vida del hombre Y es el amor Y el amor que transforma la vida entera No está en el mundo Se encuentra en Dios Ni la luna, ni la luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas nieces Ni el inmenso mar, ni las nubes que adornan los cielos Nada de estos se compara con el don de Dios Ni la luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas nieces El amor que transforma el alma, que cambia los rostros de la humanidad Ni la luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas Ni las flores más hermosas, ni las flores más hermosas, ni las flores más hermosas Nada de estos se compara con el don de Dios Ni la luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas, ni las flores más hermosas Nada de estos se compara con el don de Dios Nada de estos se compara con el don de Dios Nada de estos se compara con el don de Dios Agradezco al Señor, porque cuando nací, yo nací entre la luz Cuando mis ojos abrí, yo lo que miré, fue la luz de Jesús En el hogar que nací, tu nombre conocí, tus mandamientos también Ahora yo soy feliz, ahora yo soy feliz En tu camino Señor Por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu ternura Es el afecto De tu cariño, Señor Hay quien nació En la oscuridad Y en oscuras murió Sin conocer La bondad y el amor Que hay en su regazo No te aflijas, varón No te aflijas, mujer Que todavía hay esperanza Aquí está tu pastor Aquí está tu doctor Para hacerte feliz Por su amor Por su ternura Es el afecto De tu cariño, Señor Por su amor Por su amor Por su ternura Es el afecto De tu cariño, Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya De tu cariño, Aleluya A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre Glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre Todos juntos cantemos con gozo a Dios Todos juntos cantemos con gozo a Dios Bendecimos hoy Bendecimos hoy Bendecimos Bendecimos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMUNICAL VOLVACIL A CIDADE NO BRASIL CANTAM Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate Israel, canta e dança com todo o coração, hija de Jerusalém. Pois a Shem quito o castigo, o enemigo huyó, rei de Israel, Adonai, em meio de ti poderoso é. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate Israel, canta e dança com todo o coração, hija de Jerusalém. El Señor, tu Dios, en medio de ti poderoso é, el se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Romi, Romi, Baxi, Yol, Harim, Israel, sin ideal, si mejor veré, pa' que buscara ir. El Señor, tu Dios, en medio de ti poderoso é, el se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, oh hija de Sion, regocíjate Israel, canta e dança com todo o coração, hija de Jerusalém. Canta, canta, oh hija de Sion. Canta, oh hija de Sion, regocíjate Israel, canta e dança com todo o coração, hija de Jerusalém. Canta, oh hija de Sion, regocíjate Israel, canta e dança com todo o coração, hija de Jerusalém. Canta, oh hija de Sion, regocíjate Israel, canta e dança com todo o coração, hija de Jerusalém. Canta, oh hija de Sion. 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 Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimulió. Y su espíritu dio... Para darmos poder e ser castigos de él E levaremos sua glória a cada peor e nación Tanto desesperanças e novas de salvación E seu amor nos impulsa, nos podemos callar E anunciaremos algum mundo de sua amor e verdade Quem vive? Cristo! E a seu nome? Gloria! Somos o povo de Deus Somos o seu povo especial Chamados para nos guiar As virtudes de aquel que nos chamou a sua luz Somos o povo de Deus Su sangue nos redimulou E seu espírito de Deus Para darmos poder e ser castigos de él E levaremos sua glória a cada peor e nación Tanto desesperanças e novas de salvación E seu amor nos impulsa, nos podemos callar E anunciaremos algum mundo de sua amor e verdade Amém Amém